Da vida dele, da vida amorosa também, e da vida amorosa que está em jogo, não jogo. Certo? Bruno Magri! Exatamente! Boa tarde a todo mundo. Um prazer aqui com vocês. É um prazer, irmão. Sempre. Ai, que delícia. E tá uma delícia também o cheiro no ambiente, que eu tô vendo aqui que todo mundo tomou banho, inclusive o convidado que tem aquele lance que vocês não tomam banho, que tá rolando ainda, não tem? Você já viu? Não, é sério, mano. Tomou banho hoje? Ah, não vim aqui pra isso, juro. Já não basta ter que dar entrevista pro Léo Dias, Mary Claire, sério, chato isso. Não achei que você fosse meu amigo, não. Sério, desnecessário. Eu tô zoando, irmão. Fica aí, carai. Que isso? Ô, Kevão, vai atrás dele, carai. Oxi! O que aconteceu? Oi, puta clima, mano. Tô zoando. Fala pra ele que eu tô zoando, gente. Ô, Bruno, é zoando aí, ó. Gente... Ô, fala que eu tô zoando, carai. Não tem uma parada. Oxi, não pode falar que não toma banho, porra. Ô! Bruno, não! Bruno! Tá, gente, cês tão me assustando de verdade. Pode voltar aqui. Yeah, yeah! Trolei vocês. Ai, ai, ai. Ai, gente, criamos um clima aqui. Criamos, ficou pesado, né? Ai, eu suei. Eu odeio criar clima desnecessário. Só biscoitamo. É, justo. Tinha que italessar um dinheiro do banho, né? Eu tomei a propósito. Tomei dois. Um por mim, um pela Vitória. Você tá cheiroso. Hu, hu, hu. Tchau. Obrigado.